Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos ao Animotion, bora pro nosso vídeo semanal de louquismo e meu amigo, toda quinta-feira dá até uma ansiedade, tá ligado, pra saber o que vai rolar em louquismo, né? Mas antes de começar, já deixei o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram, no Discord, demorou? E agora, assinado o recado, bora logo pro vídeo. Bora lá, rapaziada, capítulo 443 de louquismo, né mano? Será que já vamos ter uma trocação sincera de soco ou vai ser só muita conversinha e focação, né? Espero que tenha falado aí uma brincadeirinha já no começo, né? Deixa que eu vou. Taesung também já tá se achando muito também, né mano? Teve muita gente que fez uns comentários interessantes dizendo, tipo, será que o Taesung, é como ele virou, tipo, daquele formato ali, melhor amigo do Jong-un, né mano? Será que ele treinou com o Jong-un, assim como o Ryong-suk treinou com o Jong-gum, tá ligado? Será que ele treinou e ficou bem mais forte? Porque querendo ou não, o gordão é forte, né mano? Isso é foda, né? Beleza, ele é um gordão esquisito que a gente odeia? É, mano. Mas o bicho é forte, eu não tenho o que falar, tá ligado? Será que ele treinou e ficou ainda mais absurdo e por isso que ele tá se achando pica? Eu acho que é uma possibilidade, né? Quem quer que seja, eu vou calar a boca do maldito. Mano, eu acho que tem pouca gente da segunda geração que o Ryong-suk perde agora, mano. Tem pouca gente, tá ligado? Bem pouca gente. Eu acho que um cara que tem uma trocação insana ali que pode bater junto de frente. É, ó, Jimmy-yung, chefe ali, né mano? Jimmy-yung, Jang-yung. Acho que o Che-yung-suk não troca, tá ligado? Mas eu acho que o Jang-yung, Jimmy-yung, quem mais? Talvez o... Porra, eu sempre esqueço o nome dele, do God Dog lá, que tá preso agora também, né? Talvez eles troquem um pouco assim, né mano? Mas eu acho que o Taysumi não tá nesse nível ainda, se pá. Eu espero que não, né mano? Espere um pouco, coordenador. O que foi? Eu mesmo irei. Mano, qual que é desse médico aqui que ele tá querendo? O senhor? Mas por que? Essa é a minha tarefa. E hoje ele me contou algumas coisas. Esse cara tem um rosto que eu quero ver. Como assim tem um rosto que ele quer ver, mano? Mano, será que esse maluco aqui é um psicopata? Porque assim, ó, pra ele ser o CEO da filial, esse maluco aqui tem que ser forte, né mano? Convenhamos. Beleza, é que já teve na filial do CEO de Hong lá, tinha um carequinha que era só um laranja, né mano? Será que esse cara não tem pique de ser laranja não, mano? Eu acho que ele é forte, tá ligado? Querendo ou não, vamos ver qual que é o nome do capítulo, né? A supremacia da aparência, mano. É normal. Apenas um hospital de cirurgias plásticas comum. Estou certo de que este é o lugar de acordo com o endereço que me deram. Onde será que o parque de Hong está? Você é o parque de Hong-Suk, não é? Não se parece com a sua foto. Você tem um belo rosto. Mano, esse maluco aqui que faz cirurgia plástica, ele tá meio esquisitão, tá ligado? Com um papo de, ah, você tem um rosto, tem aparência, sei lá o que, né? Quem é esse cara? Você é. Prazer em conhecê-lo. Ele está usando um anel dos walkers. Sou o Baek Han, do Hospital de Cirurgia Plástica de The Green. Acho que entendo agora, né? A gente vai saber pelo anel que ele é o CEO do bagulho, né? Você também é o CEO da primeira filial dos walkers. Mas, precisamente, não há motivos para esconder esse fato. Até onde eu sei, o brasão dourado é para menores de idade. Como pode um menor de idade atuar como médico? Você veio aqui porque está curioso sobre isso. Mano, ele é médico, CEO e menor de idade ainda. Caramba, o que? Bravo, né, mano? Mano, que outras atividades você faz aqui? Mesmo que eu já dissesse, você não entenderia. Parque Yong-suk, não vamos mais perder tempo assim. O Parque Yong-suk não está aqui, então vai embora. Mano, é meio que tipo assim, literalmente você está procurando algo e a pessoa fala, não, não está aqui. Ah, é que eu vou procurar mesmo, tá ligado? Literalmente, você está dando combustível para ele procurar, né, mano? Ele não trabalha para o nosso hospital. Procurar por ele aqui será em vão. Eu também acho que o Parque Yong não está aí, mano. Mas vamos deixar a primeira filial passar em branco, né? Os walkers parecem estar com pressa. Eu vim procurar pelo Parque Yong e o CEO em pessoa veio falar comigo. Não se trata disso. Eu vim porque queria ver o seu rosto. Você já viu, então, se me dá licença, daqui a pouco eu me retiro. Eu vim a este lugar por outros motivos também. Para conhecer o CEO da primeira filial, para saber que tipos de negócios a primeira filial faz e para descobrir as obscuridades da primeira filial. Cara, deve ter. Deve ter alguma parada esquisita que eles fazem aí. Porque, mano, já teve cinco filial, tá ligado? A primeira não seria a única que não tem nenhum bagulho ilegal. Deve ter alguma parada aí, mano. Ele estava certo. Hoje ele me falou muito sobre você. Diz que você causou muitos problemas a ele, né? É, ele derrotou todas as filial, tá ligado? E que os walkers tiveram um grande prejuízo por isso. Entretanto, este lugar é apenas um hospital comum. As tais obscuridades que você procura não estão aqui. Cara, um hospital de beleza onde faz cirurgia plástica é onde tem mais chances de ter algum bagulho rolando, tá ligado? E mesmo que estivessem, ainda não seria algo com que você pudesse lidar sozinho. Caralho. Isso ele está dizendo porque o Eugênio mudou muito o reforço para a primeira filial, né? A primeira filial deve ser muito especial. A sua confiança é diferente em comparação às outras filiais. Vamos ver se continuará assim até o fim. Beleza, porque o Eugênio também está se achando um pouco, né? De fato, é como o Eugênio disse, você precisa de tratamento. Mano, esse maluco aqui, velho do seu, eu acho que ele é forte, mano. As aparências enganam, rapaziada. Park Hong-suk. É você, não é? Ué? A Han-mil? O que a Han-mil está fazendo aqui? Quem é essa bela moça de cabelo rosa aqui, mano? Caramba. O que você faz aqui? Nossa? Então você sumiu porque veio fazer cirurgia plástica. Não? Cala a boca, mano. Foi por isso que você não respondia minhas mensagens? Não, nada disso, Han-mil. Eu sumi porque ele estava treinando. Treinando? Então eu também quero fazer esse tipo de treino. Mano, vai lá treinar com o Jong-Gun lá, mano. Ficar sendo amassado por um mês, né? Não é algo que qualquer um possa fazer. Ué, me conta logo, né? Falamos disso depois. Quem é essa aqui que está com você? Esta é a Riegin. Ela tem um canal de beleza no YouTube. Prazer em conhecê-lo. Ah, sim. Prazer é todo meu. Eu vim junto porque ela recebe patrocínio daqui. Hospitais de cirurgia plástica também patrocinam pessoas. Por que a gente não se senta pra conversar, né? E quanto àquela Riegin do YouTube? Eu disse a ela que a gente não ia demorar. Mas seu nariz ficou muito bem feito. Agora eu já nem consigo mais te distinguir do Ryong-Suk grande. Pô, ela tá achando que ele fez cirurgia plástica, mano. Caralho, a Han-mil tá trolando, mano. Caramba, ela tá trolando. Não, mas eu nem fiz plástica, mano. Mas me conta, Han-mil. Que história era aquela? Esse lugar faz patrocínios? Ele tá tentando ligar uma coisa na outra, né? A Riegin é youtuber, como eu disse. Então ela pretende fazer uma plástica aqui em troca de publicidade para o hospital. Ah, isso aí é normal, né, mano? Ela disse que já fez várias cirurgias aqui. E que quer fazer mais uma porque quer ficar mais bonita. Mano, essas meninas de hoje em dia, né? Não apenas vim junto. E você, Ryong-Suk? Por que tá aqui? Ela não está olhando pra mim enquanto fala. É, porque ela tá com vergonha, né, mano? Você tá gatão, né? Pode-se dizer que vim investigar. Investigar? Mas, no fim das contas, a pessoa que eu estou procurando não tá aqui. Você parece cheio de segredos ultimamente. Mas, enfim, raninho, você não notou nada estranho aqui nesse hospital? Qualquer coisa. Eu acho estranho o modo como todos aqui são extremamente amigáveis. É, tá aí uma parada que provavelmente é esquisita mesmo, né, mano? Caramba, que porra é essa aqui, mano? Que que tem um maluco gigantesco saindo da porta? Que que é isso aqui, mano? Será que eles fazem, tipo, uma cirurgia pra deixar os malucos esquisitos assim, mano? Fazer gente em laboratório? Que que é isso, mano? Ué, o maluco sumiu? O que foi? Sumiu? O que foi aquilo? Mano, 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 mano. Não, 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 não. Não foi por acaso que ele viu essa parada aí, mano. Tem alguma coisa aí. Será que eu vi errado? Acho que não, velho. O outro ex-presidente, né? Que o cara tá vendo o bagulho de Gorgias. Quem que é Gorgias, mano? É o Gene. Você disse que se atrasaria, mas chegou cedo. Guiou. Ah, o médicozinho lá, né, mano? Você já comeu, ainda não, hein, você? Também não. O que acha de comermos raminho? Você vai pagar? Aconteceu algo hoje. O Parque Hunsuk apareceu. O que ele queria? Estava procurando pelo Parque Jin Yong. Ele também disse algo sobre encontrar obscuridades. É, lógico que ele disse, né? Olha esse rindo, mano. Pô, eles estão com algum segredinho, mano. Olha lá, todo mundo olhando pra eles, né? E eu mesmo não sei de nenhuma obscuridade na primeira filial. Pois é. Ha, deve não ter, não. Não deve ter, não, né? Pô, o Eugene, você acha que ele não ia dar ponto sem nota, tá ligado? Aliás, se houver alguma, eu prefiro que você encontre. Afinal, a primeira filial dos Walkers não pode ter nenhuma ilegalidade. É assim como as outras, mas não poderia ter mesmo assentinho também, né? Então não me venha com esse papinho, não, tá? Mas é do Ryutsuki que estamos falando. Não é bom sermos descuidados. Eu sei disso. Foi por isso que você empiou a quinta filial pra mim, não é? Mano, primeira filial mais a quinta filial. Tem muita gente lá pra proteger o bagulho. Eu pretendo adicionar mais poder. Ainda mais, né? Se vamos entrar nesse jogo, precisamos de poder. Quem você tem em mente? Shinseira, dos Chigues Brancos. Ah, aquela mulher que tava com os velhos lá, né, mano? Irei adicionar lá o time da primeira filial também. Ó, já tem essa mulher. Tem o Jang Hyun, o Shai, o Suok. Mano, muita gente, velho. É muita gente, pô. Não dá pro grupo do Allied dar conta de todo mundo. Agradeço pela sua consideração. Mas me pergunte se teria algum uso para o time dela. Afinal, a primeira filial já tem uma carta na manga. Clube de Arquitetura. Mano, ah não, peraí, peraí. Peraí. Ah não, clube de Arquitetura onde tá o Young Suk, né? Eu já imaginava isso. O que ele já tem na manga? Qual que é o primeiro... Será que é aquele monstro que apareceu lá? Essa é a carta na manga da primeira filial? É, moleque, moleque. O que é aquele bagulho? O que é que, mano? Aquele careca que saindo da porta gigantesco lá tem alguma ligação, mano? Tem alguma parada envolvendo ele. Não tem nenhuma irregularidade, né? O quê? Eu passei o dia todo no hospital. Olhi dentro e fora do complexo. Ainda assim, não encontrei nada que parecesse suspeito. É claro, também não encontrei o Parque de Young. Pô, o Vasco tá com mó cara de velho aqui, né, mano? Caralho. Eu vasculhei todos os andares assim como fiz na quarta filial. Achei que poderia sim haver algum andar escondido, mas o lugar é um prédio comum. Também verifiquei se não tinha nenhuma sala secreta como na terceira filial, mas não encontrei nada. Parece que a primeira filial é diferente. Você não viu ninguém com aparência suspeita? Alguém suspeito, né? O que diabos era aquilo, olha lá. Mano, esse bagulho aqui, velho. Quem é essa parada aqui, tiozão? Não tem como, mano. Não tem como. Tem alguma ligação. Esse bagulho aqui não apareceu por acaso, mano. Bom, gente, não esquecer e se lembrar dessa parada, né? A primeira filial não será moleza. Você tem razão. O Geni protege aquele lugar com unhas e dentes. Ele com certeza usará todos os recursos que tiver. Vasco, você acha que? Vasco está certo. O Geni com certeza irá fortificar a primeira filial. O que significa que o Jang Ryun possivelmente estará lá para protegê-los. Isso aí é verdade. O Jang Ryun já está lá provavelmente, né, mano? E nós nem sequer sabemos até onde vai o poder da primeira filial. Pode estar com a Tig Brancos inteira, né, mano? É foda, mano. Pode estar até com o diretor do gerente Kim, tá ligado? Todo pessoal capaz dos Lokas estará concentrado neles. Nós precisamos de poder suficiente para rivalizá-los. Isso é verdade, mano. Isso é de mais gente, tá ligado? Só que não tem mais gente disponível. Não sei de onde eles vão tirar mais gente. Mano. Alguém que nos ajudou quando fomos atacados pelos Walkers. Você diz sim. Mesmo que sem intenção, ele nos ajudou na segunda filial. O Senhor dos Céus, o Jim Robin. Pô, tem que mostrar ele cagando, né? É brincadeira. Olha o tamanho que dá a criança, né, mano? Olha o bebê, o tamanho que dá, né? Jim Robin. Você quer recrutar aquele cara? Mano, eu também sou contra porque o Jim Robin é esquisito, né? Mas, mano, não tem o que fazer. Ele precisa de força e, querendo ou não, ele é relativamente simpático ao grupo, né? Odeio ele por ter maltratado o Duke-Haw. Pô, mal tratou o Duke-Haw faz 300 capítulos. Dá uma supera também já, né, mano? Mas trazer o Jim Robin não muda muita coisa. Preciso descobrir primeiro quais são os poderes deles antes de atacá-los. Isso é verdade. No passado, era bem mais fácil descobrir porque eu tinha dois corpos. Se ao menos meu outro corpo não tivesse preso, ele poderia me ajudar a descobrir o que eu preciso. É, mano, seu corpo tá lá, tiozão. Não tem que fazer, não, né? Não temos ninguém lá dentro que possa ajudar. O quê? Como assim escapou? Mas o quê? Eu disse pra ter cuidado. O que que escapou? O que que escapou, mano? Eu estou indo aí. Mano, mano, mano. Olha lá o corpinho dele aqui, né? Nossa, olha o seu Siong. Olha aí. Não precisava de alguém dentro pra ajudar. Olha ele aí. É a minha chance. Mano, sem mancada. Por isso que eu gosto do seu Siong. Além dele ser um grande, de um belíssimo, de um homem belo, bonito, né, mano? É, porra, cara é bonitão. Não tem o que fazer, né, mano? Você tá sempre na estilera e sempre pelado andando por aí, né? Cara, tem um bagulho que eu curto pra caralho nele. Que ele tem uma força, tipo, assim, de vontade de viver, tá ligado? Muito mais forte que todo mundo, velho. Tipo assim, mais que o Ji Myung, mais que o Jang Yung, mais que o Chan Suhok. Mais que todo mundo, tá ligado? Ele tem uma pira ali de, tipo, cara, de não ser derrotado. Tipo, de ter o sangue no olho mais que todo mundo, velho. Tanto que, tipo, todo mundo tá desmaiado lá e só ele tá acordado, tá ligado? Tipo, o cara resistiu até às injeções do Park Ji Myung, tá ligado? O bicho é brabo, velho. Mas bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes de você deixar o seu like, se inscreva no canal. Confira o link na descrição. Amanhã tem vídeo de Wind Breaker. E, mano, louquismo. Só quinta-feira que vem, Mike. Já deu um norte do que a gente vai encontrar nessa temporada aí, né, mano? Primeira coisa, né? Vai começar a guerra contra a primeira filial. Tem muita gente envolvida. Muita gente, tá ligado? Então, provavelmente o Jim Robin vai aparecer aí. Eu acho que o Jongo deve aparecer também. Mano, vai ser bem doideiro esse arco aí pra destruir a primeira filial. Eu acho que vai rolar uns 30, 40 capítulos esse arco aí, porque a primeira filial tem muita gente envolvida, tá ligado? E é bom que a gente talvez descubra no meio do caminho aí mais segredo sobre o corpo do Hyunsuk. O seu Jongo talvez se liberte e ajude os outros dois ali, tá ligado? E o segundo corpo dele também. Mano, vai ser doideiro, tá ligado? Mas bom, é por hoje é só, né? Amanhã eu te vejo com mais vídeo de Wind Breaker. É nóis. Tamo junto. Valeus e falhou. Tchau.